Eu queria agradecer aqui ao deputado Rogério por ter vindo aqui no NACAB, né? A gente tem construído aí, ao longo desses tempos, uma parceria. O deputado que é bastante combativo, sempre se colocou a favor das pessoas atingidas, né? Combativo à mineração. E agradecer a presença e reforçar nosso compromisso também para a Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado, Marília. Agradecer ao deputado NACAB. Olha, nós somos algo essencial no Belo Horizonte hoje, que é a discussão ambiental. Vocês têm acompanhado aí essa polêmica de estocar. O prefeito se esmou de fazer no Mineirão, está cortando ar. Dizem que vai plantar mais algumas. Mas não é assim que se resolve. Primeiro que tinha alternativa. Agora, nós sempre temos um programa para Belo Horizonte. Durante quatro anos, como é que vamos tratar do meio ambiente? O que vamos fazer na Serra do Tuval, vamos fazer um parque bonito lá, tirar essas mineradoras? É um compromisso que a gente tem. Mas, além disso, como é que vamos tratar nas periferias de Belo Horizonte o meio ambiente? Então, o pessoal estava dizendo, olha, tem países que têm meta de plantar em quatro anos uma árvore por habitante. Significa plantar dois milhões de árvores em Belo Horizonte. Mas onde plantá-las? Como que essas árvores vão ajudar no ecossistema nosso? Eu sei que vocês podem me ajudar nisso. É por isso que eu vim aqui pedir apoio para a gente ter um programa ambiental que vai melhorar Belo Horizonte em quatro anos. Quem sabe, voltando a ter o título de Cidade Jardim, que a gente tanto se orgulhava.